Avaliando clãs, segunda temporada, episódio 3. Vambora, ai meu Deus. Episódio 35, já tem uma terceira temporada aqui, Avaliando Clãs. Todo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Caramba, eu tô cismado com a camuflagem das minhas armas, eu acho que eu só jogo bem de arma dourada, velho. Ah, faz maior sentido isso mesmo, mano. É tipo o BO1, que os caras falavam que a arma dourada do BO1 tinha mais potência, ele matava mais fácil. Mais potência, mais potência, achava 83 cavalos, né, as outras pessoas. Sim, aí você pegava uma do chão e realmente matava muito, porque você se achava pra caralho com a arma. É, eu dava uma confiança no cacete a arma, né, esse que era o poder dela. Então, porra, mas se for assim eu tô com um metal mais rápido, velho. Vamo lá, Kim, vamo lá, Kim. Tudo com o dedo no cu, menos. Não, eu sou estrelinha. Desgurpa. Desgurpa. Tudo com o dedo no... Poxa, eu dei com o dedo nessa porra, porque ela fica na minha cabeça por hora. Aí entraram tudo, velho. Pior do que é, você sai. Eu dei quando o Drizzi canta aquela música de boy band, e a 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 música de boy band. Acho que a gente fez 500 mil piadas, desse bagulho agora que tá tentando repetir as piadas. Aí tá por cima de novo, é, mas não vai cagar. Não dá, espera, a gente começou cantando Axé, falou da minha profissão. Cara, aquele vídeo tava muito bom, mano. Aquele vídeo valia ouro, sério. Aquele vídeo tava bom mesmo. Melhor vídeo da história do YouTube. Quase escrevemos um novo parágrafo da internet pra azul aqui. Ô, querido, vem na janelinha, eu sei que você quer vir na janelinha, eu tô esperando você vir nessa janelinha aqui. Eu sei que você olha pra mim. Esse cara não para, né? Eu sou doido aqui, ó. É aqui em cima de mim. Entrou em cima, entrou em cima de mim aqui, pra ti. Aqui, ó. Azar seu. Onde você tá, ó... Tio. Toda arregaçada. Aí, tá no meu choque aí, Dries. Vamos terminar aqui, galera. Onde? Ovo Passos. Ah, fodeu. Onde você tá, Opa, Tiff? Sim, mas embaixo de você aqui, ó. Vamos embora. Vou descer correndo, porque os caras me viram aqui. E o carrinho? Quando vai marotar, não pode ser visto. Não é aqui. Ih, caralho. A gente me fortaleceu ali, gente. Nossa, a gente pegou, mano. Da onde? Da onde? Lá da onde você tava baixado. Ah, é o partido que tava ali e não tava, mano. Ah, caralho, mano. De onde é que ele cara apareceu, tio? Puta, eu não vi eles termitando essa parede, velho. Eu tô confiando que o partido que tava ali. Eu olhei pra cima e ele tava ali. Eu olho que o carrinho já tá lá. Ali é onde, querido? Ali em cima do vestiário. Errou. Eu? Eu tava lá dentro com o refém. Eu tava com o refém lá, velho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí, no vestiário. Aí em cima. Costa, mano. Mano, o cara não quis atirar nele. O cara não quis atirar nele. Eu tenho isso aqui. Nossa, velho. É, mano. Tá valendo o clãs aí. Eu vou começar. Vou matar o refém, mano. Foda-se, meu fax, mata. Foda-se, foda-se, vai. Vai, vai, mata mesmo. Foda-se. Pronto, não sei isso. Ninguém vai salvar o refém aqui, não. Só não mata mais, senão você vai ser quicado, caralho. Esse cara é um mau cuzão, né? Mata, 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 foda-se, mata. Não dá mais ponto pros caras, não. Mata, mata, mata. Os caras desesperou. Tá maluco, mano? Caralho, mano, cataram tudo, velho. Toda vez que eu penso em você Te vejo no nosso rosto tão carente O seu rosto aqui perto de mim Aí aquela no... Do convite de casamento É cantoria, é. No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Não, esse aí é de velha, esse aí é o Daniel, esse aí já era de velha na época Na época que você já era de velha Eu acho mó legal essa música Achou, refém Música de frio da puta, né? A mina tá casando A mina tá casando com o brother Ele tá mandando no bilhete de casamento rabiscado Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você Tô tão piranha 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 A chorra Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Eu tô casando, mas o grande amor da minha vida é o Gerson Eu fui avistado, eu nunca destruo as câmeras Muito obrigado Ó, é clã Não mata ninguém, não destrói as câmeras, não faz nada Eu não sirvo pra nada Eu tô vindo aqui só causar barulho Driz, eu vou estourar aqui, hein? Cuidado É, peguei você, cadê você? Você achou que fosse outra pessoa? Eita Eu posso jogar uma grande da não, gente? Caralho Tomei dali do fundo Ai, ai Como que esse cara me viu e eu não vi ele, busanha Ah, meu Deus do céu Ele vai ruxar em mim, ele vai ruxar em mim aqui Ele vai arruxar em mim aqui, gente Tem um cara na porta ali Gessala, salva aqui, querido Eu vou aí, eu vou aí Ele tá ali dentro, Drizzy, da portinha ali, ó Do quebradinho aqui, ó Não dá cara não, Pacheco, ele tá mirado Filho da puta, mano Continua ali, continua ali, continua ali Preparando o drone Boa, jogou o drone pra fora Já levantar o botinho? Já Vou pegar o refém, entendeu? Vai dar merda, vai dar merda Boa, Drizzy, ó Boa, não faço Falta um, gente, tá marotado Tá na direita, Drizzy Tá boa, time, não fiz... Já era, já era Ganha já, o cara passou com o refém correndo ali, você viu? Corre, Bag Engraçado, é daí Eu parei de atirar, o cara passou com o jeito de atirar, mano Ai ai, eu tô como e passando Vocês são tudo umas gracinhas, né? Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala No cantinho rabiscado do braço Você foi avistado Você foi avistado Restam três segundos Restam três segundos Não mais cinco segundos Tarem Os inimigos estão vendo o refém É claro, eu não devia fazer isso, mas eu vou tentar, vai Ih, errei o lado ainda Censur cardíaco ativado Pô, eu tô... Eu tô me roscando com essa gravida forte, filho Caralho, bicho, tá no seu c**, velho Deixa pra nós um pouco, velho Vai virar um papando, mas nunca imaginaram que ia ter um cara ali, parado, igual um idiota Olha, estamos olhando onde eu estava agora Aí mesmo, Sarim Vamos ver Reparando o sensor Opa Eu tô com o smoke Ele tá na escada? Não Ele tá lá embaixo Ele tá na direção da escada, mas lá embaixo Onde que eles estão? Lá de fora? Tá lá de fora Entrou ninguém ainda? Não Espera aqui, espera aqui, não sai não Foda-se Quase peguei esse filho da puta, ele tá em cima da casa lá mano Etermite Eu vou esperar chegar agora, não vou dar cara não Ah, eu vou ficar aqui dentro de boinha Tá ganhando inimigos Isso, velho, velho Deixa eu ficar aí, deixa eu ficar aí Eu tô quase meadu, fica em pé Tá um rapaz mais jovem, mais nutrido Deixa eles mano, já seguramos pra caralho, os caras até chegar aqui agora Pegou um carrinho aí, não fax Hã? O cara tá com um carrinho Não tem um carrinho não mano Mais meado que o baixo é de Hulk Eu peguei a manha de De como matar o cara e reerguer de novo Tem que estar de Hulk mano Só dá pra fazer na defesa com o Hulk Mas pode dar TK pra reerguer Preparando o sensor Garniago Olha os supazos aqui em cima Olha os supazos aqui em cima Viu em cima Eu só Uuuh Uuuh Ula ula gila chan Ula ula daqui Os caras vão deixar acabar o tempo mesmo E não vão fazer nada Eu acho que eles não vão vir não Eu tô achando que os caras não vêm não Só porque eu matei o refém na primeira Mano, tinha dois em cima da casa A gente vai marotar lá Matei um já Legal que eu matei três negros e eu tô com 30 pontos Que bosta tô matando aqui Matei, olha esse tiro O cara só pôs a cabezinha na minha mira Não fiz nada nesse lado Que isso, você não viu nada Eu tava vendo, na minha câmera dá pra ver Tá agitado que eu bate Borrachudo V3.2 Caralho Tio de novo que até deu sorte Vai que eu vou de náutico na balada Então vai, então vai, então vai Então vai de náutico na balada Puta, tinha tantas musiquias, esqueci todas, era É do Tia? Não, de grito de hotel Era legal Grito de hotel O hotel ficava gritando É o trabalho dele É, o trabalho dele O trabalho dele era fazer o hotel gritar Era fazer grito de guerra E não é nem no bom sentido Se você não fazer o hotel gritar no bom sentido, ele até vai Fazer o hotel gritar em bom sentido Os menininhos do hotel gritar E falta de respeito com o trabalhador aqui Terceiro andar, querido Onde é? Alguém achou? Lá em cima Lá em cima Aquele spot gostosinho de atacar Tenta ganhar essa Você tinha o trampo do sonho e você largou pra ser youtuber, mano Tem uma português cheia de menininha novinha, mano São rapazes sérios, querido Namoro desde cedo Ah é, começou a ligar muito Ah, acho que tá boa Refém localizado Trude pronto Ai, eu nunca destruo a câmera A câmera A câmera Os caras tão marotando Marotando na escadinha de metal Tem dois marotando na escadinha de metal Ah, não, ali em cima Ali eu não faço Não, mano, entra por aqui, ó Peraí, o negócio não tem esse andar, querido Tá toda a escadinha Peraí, ó a SWAT, ó a SWAT, ó a SWAT Quem tá aqui perto de mim? Ah, de novo? Só filma, só Olha a merda, olha a merda, olha a merda Olha aí, rapaz Ih, rapaz Bem que deu Tô lá dentro já nesse meio tempo, ó Entrou, bandido? Tô dentro Tem um bandido dentro do refém Junto com o refém Meu carrinho tá lá dentro Vou jogar um carrinho aqui Tem alguém aqui nessa sala do lado, Patife O cara destruiu meu carrinho assim que entrou, velho Olha que o melhor carrinho do Brasil tá chegando aí Eu acho que ele tá bem no cantinho aqui, cara Aqui, ó, marquei ele, marquei ele Matei, estreou a cabeça Boa time Olha aí, cara, cara Ai, nossa Cara, me viu Olha da onde ele? É o bandit Parece lá na escada Nossa, que caraca, velho Ele tá dentro da sala do refém Matei o Hulk também Ah, caralho O que eu fiz errado? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Lá na salinha do meu lado, mano Onde eu morrei tá do lado ali A sala que você tava? Puta, olha isso Ah, meu A gente se comunica pra gente ver a sala que você tá aqui É, não, a sala do lado A sala do lado Aí, aí, esse cara aí O outro tá dentro da sala, lá no canto, lá, cara Lá no canto, lá no canto esquerdo Aí, na sala, na sala, querido Tava no canto esquerdo, desculpa Vai dar um headshot no refém? Ah, o cara, não, o cara tá dando... Vem atrás do refém, vem atrás do refém Ele tá escondido atrás do refém, mano Faz na cobrinha, querido Faz na cobrinha, ai Deita na cobrinha e vai se arrastando até lá, mirado Ih, vai morrer Não adianta, vai colocar a cabeça ali, ele vai morrer Porra, que adianta? Ele viu o cara atirando, velho Entendi essa também Cabeça global do cara gostoso, mano É? Ah? Porra, essa dava pra ganhar face, hein, queridos Ah, a gente vai atacar ainda, pra piorar Não, vamos atacar, né Sorte Temos que ganhar, hein, pô Precisamos encontrar o refém Concentração Concentração O que tá acontecendo contigo? Estar em frente, está triste, pediu Não, tô corcoçando, mas agora na próxima já vou matar muito Prochou hoje, é isso? O que aconteceu? Não Prochou não tá Prochou não, eu lembro, tava bom Se a primeira A primeira eu sou um pouco pouco, mano A primeira eu sempre bosta, né Eu tô ligado Eu também, a primeira da noite é sempre horrível A primeira, mano Não, essa é a primeira Dele é a primeira Ah, saco A outra não valeu Agora é verdade O cara jogou Net code lindo esse game What? Vamos lá, gente Ó, cuidado com a cabeça aí Pra não tomar marotado logo de cara Não se fuder O que é isso? Ah, mas eu tô do outro lado, né Naquela sala que você morreu, Pati, naquela hora não tem ninguém, mano. Marquei a Frosch lá. Frosch tá aqui no terceiro andar? Aí dentro não tem ninguém, Pati, pode entrar. A Frosch tá na sala da frente. Opa, o cara é no corredor aqui, ó. A Frosch na direita e na esquerda. A Frosch na direita e na esquerda. A gente não tem ninguém ou ele sabe? Eu não vi dentro do bagulho, não. Eu vi ali onde o Pati tá. Pegou alguns dois, Pati? Opa, agora fodeu. Tira cá, tira cá, tira cá. Eu tirei, eu tirei. Ah, meu Deus do céu. Sério? Boa, estéreo. Boa, estéreo. Boa, desta vez. Foda-se. Desculpa, desculpa. Vocês estavam gravando, né? Ah, eu, né? Enfim, eu tava gravando. Tava. Tchau, 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 tchau.